A Secretaria da Educação disponibilizará para ingresso no segundo semestre deste ano mais de 9 mil vagas em cursos técnicos de escolas estaduais gaúchas. Em Porto Alegre, uma das instituições é a Escola Técnica em Saúde. A escola foi criada em 1990, que foi uma parceria entre o Hospital de Clínicas e a Secretaria de Educação, onde havia falta de recursos humanos dentro do hospital. Então, foi criado quatro cursos, Gerência e Saúde, Radiologia, Análises Clínicas e Nutrição e Dietética. E o principal deles também, além dos cursos técnicos, é o PAP, Programa de Apoio Pedagógico às Crianças Internadas no Hospital de Clínicas, onde os nossos professores atendem todas as crianças na ONCO, na Pediatria, na Casa de Apoio, na Psiquiatria e na Pediatria. Os cursos oferecidos pela escola são Gerência em Saúde, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas e Radiologia. Então, o curso de Gerência em Saúde prepara os profissionais para trabalharem na área administrativa dos hospitais, todas as áreas que requerem a parte administrativa, desde a parte de portaria, lavanderia, a parte de cirurgia, curso de nutrição e dietética, também para trabalhar em restaurantes, em todas as unidades de alimentação, o curso de análises clínicas prepara para todos os tipos de exames e o curso de radiologia também, para a área hospitalar, clínicas, toda a parte de exames. A escola oferece cinco laboratórios, biblioteca e encaminhamento para estágio. Atualmente, são atendidos 1.200 alunos. Eu trabalhei na área da saúde por muitos anos e aqui eu encontrei um pouco daquilo que eu exercia na função. Então, eu fui me aprofundando mais sobre a legislação, sobre a administração hospitalar e os afins. Eu acho isso muito importante. E o curso técnico é uma porta que abre para o mercado de trabalho. Consecutivamente, mais tarde, você vai poder fazer uma graduação, uma especialização sobre isso. Mas o curso técnico te abre essa porta, te dá uma visão mais ou menos de como é a administração hospitalar no meio da saúde. No segundo semestre, estarão disponíveis 420 vagas, divididas nos turnos manhã, tarde e noite. O período de inscrições acontece entre os dias 3 e 10 de junho no site www.educação.rs.gov.br.